Fala pessoal ligado no Review, sou o Seraldi e a gente está aqui na Brasil Game Show e a gente vai bater um papinho com o criador, o cara que faz tudo acontecer, o Marcelo Tavares. Marcelo, primeiro obrigado por abrir um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Eu vou começar com uma pergunta meio clichê, mas é legal contar para o público como é que começou, como é que foi a ideia de fazer uma Brasil Game Show? Então essa realmente foi uma pergunta que eu respondi algumas vezes na feira, mas faz parte, a gente sabe que tem muita gente que não conheceu, não sabe essa história por trás da feira. Esse ano inclusive a gente lançou um livro contando a história da Brasil Game Show e justamente pegando essas curiosidades, todo esse background até chegar à primeira edição da feira em 2009 e agora a gente chegando à edição 2015 que está finalizando daqui a pouco. Eu primeiro era um colecionador, comecei a jogar com 7 anos de idade, enquanto adolescente via muitas revistas de games internacionais, principalmente as nacionais também, as novidades vinham todas de feiras, de feiras fora do Brasil. Eu como era colecionador gostava de jogar de tudo, gostava de ver, sempre fui aficionado por tecnologia, sempre gostei de tecnologia de ponta e enxergando isso não encontrava eventos no Brasil. Naquela época não existia rigorosamente nada. Quando eu comecei a ampliar minha coleção, trabalhar isso com 17, 18 anos, eu realmente pensava em tentar fazer alguma coisa. Em 2002, fiz um pequeno encontro de colecionadores, que aí teve três edições, esse encontro de colecionadores. E do encontro de colecionadores, passei a trabalhar com jornalismo de games também e só lá na frente, em 2008, digamos que eu consegui realizar aquele meu desejo, meu objetivo, que era fazer um evento de games. E aí foi a primeira edição do projeto criado em 2008, a edição realizada em 2009, da Rio Game Show, que virou a partir de 2010, teve duas edições em 2009, uma terceira edição em 2010, já era a Brasil Game Show e está aí, felizmente, crescendo a cada ano. E a Brasil Game Show, como você falou, começou no Rio de Janeiro, como o Rio Game Show, e vocês vieram para São Paulo. Por que teve essa mudança para São Paulo? Qual foi a necessidade que fez a Brasil Game Show passar em São Paulo? Na verdade, o evento era sempre no Rio e tinha uma demanda já do público e das empresas de trazê-lo para São Paulo. O que aconteceu mesmo foi que, em São Paulo, as empresas estavam instaladas aqui. O evento se tornou mais fácil para elas, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de organização, de construção dos estandes. Realmente, nós conseguimos ter mais empresas e até com espaços maiores. Acho que público existe no Brasil inteiro, vem gente do Brasil inteiro. Nosso evento é hoje a Feira Anual, que reúne o maior público no Brasil entre todos os segmentos. Então, isso realmente poderia ser de norte a sul do país. Acho que onde a gente optasse por fazer o evento, ele ia ter êxito. Claro que talvez no Sudeste, um pouco mais de resultado, mas teria sucesso em várias regiões do Brasil. Mas, realmente, em São Paulo é muito mais fácil, né? Você tem Xbox aqui, Playstation aqui, você tem Warner aqui, EA, Activision e por aí vai. Praticamente todas elas estão em seus escritórios, algumas com unidades, inclusive, de produção aqui em São Paulo. E tem alguma empresa que você quer muito trazer para o Brasil Game Show e nunca conseguiu ou conseguiu uma vez e acabou não acontecendo outras vezes? Sempre tem empresas que a gente quer trazer. Eu acho assim, o objetivo da feira não é agradar o meu gosto pessoal, mas agora é agradar, é claro, o gosto de todo mundo. Claro, algumas empresas, eu fico bem feliz de eu poder ver um stand do Xbox, um stand do Playstation, porque são empresas que eu curto, que eu acompanho, empresas que eu consumo seus jogos, que eu tenho seus consoles. Então, é bacana você conseguir trazer empresas como a EA, eu jogo muito FIFA, Activision, jogo bastante Call of Duty. Enfim, são empresas que me geram uma satisfação talvez extra a mais em relação às outras. Mas é claro que eu quero tentar trazer outras empresas que não estão aqui. Até aquelas que, de repente, não são minhas favoritas pessoalmente, mas que eu sei que podem agradar muitos fãs da feira. Então, nesse objetivo, a gente está sempre ao final de cada evento, disparando uma pesquisa por e-mail para todos os fãs que visitaram a feira e perguntando para eles o que vocês gostariam de ver no próximo ano. E a gente vai realmente atrás. Foi assim até esse ano com os convidados internacionais. O Phil Spencer e o Yoshinori Ono eram dois pedidos do nosso público que a gente, felizmente, conseguiu atender. Os campeonatos também, a gente tem a Brasil Game Cup, tem o Capcom Pro Tour, tem o campeonato de FIFA, a Copa do Mundo de Leicidência. São campeonatos também que alguns deles foram solicitados por uma parte do nosso público. Então, o nosso objetivo é realmente atender o que o fã quer ver. Claro, por tabela eu estou me satisfazendo com grande parte do conteúdo, mas o mercado de games hoje reúne várias tribos diferentes que têm gostos e peculiaridades se a gente for compará-las. E você falou aí de tribos, de gostos, peculiaridades, eu acho que é um fenômeno que vem acontecendo de uns dois, três anos para cá. Como é que tem sido lidar com essa relação dos youtubers, desse fanatismo que é molecada, garotada, principalmente a garotada mais nova, abaixo dos 17, 16 anos, tem com esses apresentadores de conteúdo do YouTube que virou uma febre, principalmente dos últimos dois anos para cá. É, na verdade a gente acompanha assim, que desde 2011 principalmente começaram a surgir alguns youtubers e de 2012 para cá aí realmente virou uma febre, um certo fanatismo, né? Começaram com alguns poucos, hoje em dia são muitos deles. E até o ano passado a gente não tinha a presença das empresas que estão relacionadas com esses youtubers. E o bacana é que esse ano a gente conseguiu convidar, fazer parcerias e fechar a participação dessas empresas. É muito bom ver um stand oficial do YouTube que nunca participou de uma feira no Brasil com seu stand gigantesco que talvez seja um dos maiores ou o maior que eles já tiveram em qualquer lugar no mundo. É bom a gente ver um stand da Azubu também gigantesco com seus streamers, com seus influenciadores participando desse stand, interagindo com seus fãs. Por outro lado a gente teve outras empresas que também criaram uma área dedicada somente aos youtubers. E com isso a gente consegue separar quem ama os youtubers, quem não gosta tanto dos youtubers, quem ama os games, né? Que são a prioridade efetivamente da feira. E quem, por outro lado, não gosta tanto de jogar, quer assistir quem joga, quer conhecer quem faz gameplay. Eu acho que a gente tentou realmente esse ano criar áreas para o desenvolvedor indie. Temos uma área para aquele jogador mais saudosista, que quer jogar no arcade ou que quer conhecer um pouco da história dos videogames. Temos uma área para o cosplayer e temos uma área até para o fã de esportes. É, inclusive assim, aqui é um elogio que eu vou fazer porque eu acompanho há alguns anos a Brasil Game Show e essa separação, esses espaços dedicados criou uma organização muito maior na feira do que, por exemplo, em relação ao ano passado. A gente, como você falou, tem área para a galera que quer curtir os youtubers, quer curtir os games. Isso é bacana. E, né, acho que todo mundo que veio na feira pôde perceber, né? Essa já é a maior Brasil Game Show de todas. Sem dúvida nenhuma. Acho que é a maior, a melhor. Foi a que realmente teve, assim, um percentual de acerto muito grande. Tudo correu de forma tranquila durante os dias de evento. E a gente tem, realmente, assim, uma satisfação muito grande até agora com o resultado desse ano. Acho que as empresas também estão muito satisfeitas. E, é claro, acho que os fãs, né? O principal é, eu tento dedicar algum tempo para correr ou percorrer os corredores, conhecer alguns fãs que estão vindo ao evento, entender o que eles gostaram, saber se tem algo mais que a gente possa fazer para o evento se tornar ainda melhor. E, assim, o percentual de satisfação, ele está enorme esse ano. E é, realmente, sem dúvida nenhuma, a esta feira que teve os estandes mais bonitos, mais grandiosos. E eu acho que o conteúdo em abundância e com relevância também. Bom, a gente, né? E para quem está assistindo aí o vídeo no YouTube, a gente está no penúltimo dia de feira. Ano que vem a gente pode esperar uma Brasil Game Show nesse mesmo porte, com algumas melhorias. Fala um pouquinho do que vocês já estão planejando para o ano que vem. Vamos ter boas novidades sobre a Brasil Game Show no último dia de feira. E, com certeza, a nossa assessoria vai disparar e vocês, como parceiros do evento, já vão ter, claro, acesso e destaque em primeira mão em relação a algumas informações que vamos começar a disparar na imprensa. E a gente tem uma projeção, realmente, de crescimento, um objetivo de melhorar o próximo ano, um objetivo de crescer alguns aspectos como a própria área indie, que essa eu posso até antecipar, a gente vai dobrar o espaço da área indie. Posso te dizer, posso te prometer que a Brasil Game Show desse ano, se ela foi muito boa, a do próximo ano, com 100% de certeza, ela vai ser muito melhor. E, assim, o otimismo nosso é muito grande. Vai ser um anúncio, assim, bastante importante. Comparado com as quatro últimas edições, a gente tem um anúncio bastante importante para o último dia de evento. Bacana, então. Eu vou ficando por aqui, mas agradecer o Marcelo aqui pelo tempo. Obrigado. E, ano que vem, se vocês não vieram na Brasil Game Show, procurem vir, porque tem muita coisa bacana. Se vocês vieram esse ano, venham de novo, porque, com certeza, como o Marcelo acabou de falar aqui, a gente vai ter novidades muito boas e vale a pena estar nesse evento, não só pelos games, mas pela atmosfera que ele tem, pelo fato de estar com outras dezenas de milhares de pessoas que gostam da mesma coisa que a gente. Muito obrigado, galera. Valeu. Obrigado.